Após mais um tropeço que o Internacional teve, agora lá no Equador, onde conseguiu empatar com o grandissíssimo 9 de outubro. O Internacional agora volta para Porto Alegre, já está em Porto Alegre inclusive, e agora se prepara para o jogo da estreia no Campeonato Brasileiro. O jogo que ocorrerá às 4 horas da tarde, no próximo domingo, onde pode selar a saída do técnico Alexander Medina, que aliás já está fazendo hora extra no cargo do Internacional. Além disso, vamos falar sobre o novo lateral que o Inter encaminhou negociações. O Inter já tínhamos essa informação que eu já tinha passado para vocês, inclusive há uma semana atrás, e agora a gente descobriu o nome desse lateral. O Inter encaminhou a negociação do lateral direito Marcinho, do Atlético Paranaense, que tem, neste momento, uma carreira muito polêmica. Vou te dar mais detalhes sobre essa contratação, só antes, roda a vinheta. Boa tarde, colorados. Então vamos atualizar aqui junto as informações do nosso Colorado. Só antes de começar esse vídeo, não esquece de deixar o teu gostei, porque ajuda muito aqui esse vídeo a chegar a cada vez mais pessoas. Não esquece de se inscrever nesse canal, está chegando agora. Não conhece esse canal? Aqui a gente traz todos os dias informações novas sobre o nosso Colorado. Um vídeo de manhã e outro vídeo à tarde, visualizando dois ao longo do dia. E também durante a semana a gente faz algumas lives aqui no canal. Então já aproveita, está chegando agora, e aperta o botão de vermelho aí embaixo e digite e inscreva-se nesse canal. E eu quero falar sempre do nosso parceiro. No terceiro link na descrição, se tu quer comprar camisetas do Internacional por um preço barato e super acessível, já o modelo 2022, clica no terceiro link, porque lá vai ter a galera da Invictus, que é uma loja aqui do estado do Rio Grande do Sul, que vende camisetas não só do Internacional, mas de diversos outros clubes, com frete grátis, parcelamento sem juros, e tu ainda pode personalizar a tua camiseta. Então clica no terceiro link, tu vai ser direcionado para o WhatsApp deles, e lá vai conseguir adquirir a camiseta via online, tá bom? Então vamos começar aqui com as informações. Eu entrei que teve um tropeço de empate, começou ganhando por 2x0 a partida, fez um primeiro tempo até que seguro, apesar de não estar jogando bem, e estava encaminhando a vitória, que era o mais importante de garantir os 3 pontos, já começar bem na sua americana. No segundo tempo, Medina tira o Tyson por uma questão de lesão, a princípio o Tyson e o Wesley Moraes, que foi outro jogador que saiu posteriormente também com uma lesão. Ambos os dois atletas não devem estar à disposição contra o Atlético Mineiro com uma lesão. Ambos têm uma lesão na coxa, e por causa disso, que Medina optou por retirar esses dois atletas. E o Internacional voltou para o segundo tempo, com o Gabriel Mercado voltando, atuando como lateral esquerdo, que fez uma partida horrível do Gabriel Mercado, que mesmo atuando como lateral direita, o zagueiro já fazia partidas ruins, e na lateral esquerda não se voa. Se na lateral direita, que é a dele, não foi bem, imagina na esquerda que seria com o pé inverso. Foi super mal, tomou os dois gols ali na frente, basicamente de um cara de 1,74m de altura, e o Internacional tomou mais empate, aumentou a pressão para o técnico Alexandre Medina, que precisa sair do Internacional. Medina não entende nada. Basicamente, quando foi e saiu a escalação, a gente pensava, vai, deve ser o 3-5-2 que Medina treinou ao longo de toda a semana. E não. Tudo que ele treinou durante a semana, ele não usou. Ele usou um outro sistema tático, uma outra estratégia, para ganhar o 9 de outubro. Então é um treinador que não pode continuar do Internacional. E isso leva cada vez mais em conta o atestado de incompetência do Alessandro Barcelos, que já deveria ter demitido o Medina lá no Clássico Granal. Perdemos cerca de 20 dias. O Medina ficou agora 20 dias no cargo, treinando para a estreia para enfrentar o 9 de outubro, e não foi capaz de vencer. E teria perdido o jogo se não fosse o goleiro Daniel, que fez diversas defesas ao longo do segundo tempo. O Inter poderia ter perdido para um time que nesse momento é vice-lanterna do Campeonato Equatoriano. Vice-lanterna do Campeonato Equatoriano. O Globo é capaz que ganhe do 9 de outubro. E o Barcelos, novamente, deve demitir o Medina. A tendência é que deve ser demitido, só que aí o Inter perdeu 20 dias. Imagina se tivesse com o Odair, com o Cuca, até com o Mano Menezes, que estava sendo cogitado, e ele tivesse essa possibilidade de ter 20 dias. Já ia ser muito melhor do que o Medina, continuando no cargo do Internacional. Além disso, eu quero te falar agora sobre reforços. O Internacional, que nesse momento faltam 5 dias para o encerramento das janelas de transferências. O Inter ainda encaminha a negociação do Alan Patrick, do zagueiro Vitão. E agora do lateral, que a gente ficou sabendo o nome e quem é esse lateral que o Inter está encaminhando a negociação. Lembra que há uma semana atrás, eu falei para vocês que o Inter estava encaminhando 3 contratações. O meio campista, o zagueiro e o lateral. E agora a gente descobriu o nome, que é o lateral direito Marcinho, do Atlético Paranaense, que começou nas categorias de base do Botafogo. Tem toda aquela polêmica, né? Quando ele estava indo no Botafogo, no Rio de Janeiro, quando ele acabou atropelando uma moça e acabou fugindo. Não, digamos que ali socorrendo a pessoa e acabou fugindo. Quando aconteceu isso, devia estar uma cena muito polêmica. E que gerou até a sua saída do Botafogo. O Atlético Paranaense contratou, né? Trazido pelo Petralha. Ficou toda a temporada passada. Foi titulado o Atlético Paranaense. Nessa temporada, ele está fora dos planos do Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense quer liberar ele. E o Inter encaminhou a sua negociação. O Inter fez uma proposta para o Atlético Paranaense de empréstimo até o final desse ano, com uma opção de compra. Caso ele jogue bem no Internacional, o Inter tem uma opção de compra ao final desse empréstimo. Ele chegaria para ser o lateral direito reserva. O Inter que pensa em ter o lateral direito para ser reserva do Fabrício Bustos. E esse lateral seria o caso, por exemplo, do Marcinho. E todo mundo sabe que o Heitor, por exemplo, que hoje é o reserva, deve sair do Internacional. E isso já encaminha ainda mais a saída do Heitor com a vinda do Marcinho. O Marcinho viria para uma temporada. Salário bem abaixo do que o Inter deseja pagar. Cerca de 150 mil mensais. O salário até ok. Só que só tem um grande problema. Para mim, o Marcinho seria uma boa contratação de um jogador por uma temporada. Que já foi um jogador, era titular do Atlético Paranaense. Seria um bom reserva. Ganharia pouco para mim. Até aí está tudo bem. Só tem um probleminha no caso do Marcinho. E não é dentro de campo o problema. É o extra campo dele envolvendo essa polêmica que ele sofreu de ter atropelado uma pessoa. E aí já envolve toda uma polêmica. A torcida não gostou dessa negociação. E o Inter ainda não fechou esse negócio. Porque ainda tem um certo receio exatamente por esse fato. Mais uma vez, o Inter tem uma falta de convicção. O Inter não tem convicção em trazer esse nome. Porque acredita que ele pode não dar certo. A torcida pode não gostar do nome. Ter uma revolta negativa. Não que já não tenha. Mas o Inter está com o pé atrás de poder trazer essa possibilidade nesse momento. Tá bom? Então, basicamente são essas informações. Espero que tenham gostado aqui do vídeo de hoje. Só antes de sair desse vídeo. Tu não esquece de deixar o teu gostei. Que ajuda muito esse vídeo aqui a chegar cada vez mais pessoas. Deixa aqui nos comentários se tu gosta da negociação do Marcinho. E também deixa a tua opinião aqui sobre essa gestão. E se tu acha que o Medina tem que sair. E se o Medina sair, quem que seria o teu treinador? Deixa aqui nos comentários. Lembrando que eu respondo todos os comentários. Estou sempre botando joinha aí nos comentários. Vocês estão mandando. Então manda aí. E não esquece também de ir aqui na descrição. Confira os nossos parceiros no primeiro link. Se tu quer aprender inglês de uma forma simples, rápido, fácil e descomplicada. Clica no primeiro link na descrição. Na hora que tu efetuar o pagamento. Usa o cupom CANALTN. Tudo junto. Tu vai ganhar 80% de desconto. E também o Ativo Ultra. O melhor estimulante do mercado. Para tu que quer ter uma melhora na performance entre quatro paredes. Tá bom? Então vou ficando com esse vídeo por aqui. Volto agora logo mais com novas informações. Um grande abraço para todos vocês. Ficando com esse vídeo por aqui. Valeu. Falou. E fui. E fui.